Meus amigos, vamos ter um momento daqueles em direto que eu gosto de vos propor, poderia dizer até presentear. Um tema que se chama Passión, que começa assim. Não, não digas que eu me morro. Amor, minha vida é sofrimento. Eu te quero em meu caminho. Por ti cambiava meu destino. Ai, abrázame esta noite. E, aunque não tenhas ganas, prefiro que me mentes. Tristes, breves, nossas vidas. Acércate a mim. Abráceame a ti, por Deus. Entrega-te meus braços. Tenho um coração ganando. Eu sei que estás escutando. Com minhas lágrimas te quero. Passión, sou mi, nosso amor sincero. Ai, abrázame esta noite. E, aunque não tenhas ganas, prefiro que me morres. Um tema bastante interessante, latino-americano, que nos mata de...